E aí galera, beleza? Olha nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto da Thrive, beleza? Tô aqui com o Alan, o Alan vai sair com essa moto pessoal, uma Speed 400, ô Fábio, você vai sair com essa, né? Tô aqui com o Fábio, o Fábio vai sair com a Scrambler 400, o Fábio é inscrito do canal, apoiador, viu pessoal? Hã? Ô Fábio, tira o capacete, pessoal te vê, vai, tira o capacete, esse aqui é o Fábio, Fábio, ele vai, ele tá pensando em trocar a moto dele por essa aqui ou por aquela Então ele vai andar nessa, aí o Alan vai acompanhar ele, aí lá na frente eles vão trocar de moto, ele passa na Speed e o Alan vem nessa, beleza? Beleza? Então estamos testando aqui, o bom da Thrive, pessoal, é isso, você pode testar as motos e fazer os seus rolês sem problema nenhum, beleza? Então vai sair o Fábio, vai sair o Alan, eles vão fazer um rolê com a moto, beleza? E é isso, vamos ver aí o pessoal sair Vai lá, vai lá, vai lá, Fabião, Fabião é inscrito do canal, apoiador do canal, veio aqui conhecer o Manuelzinho, estivemos juntos num rolê Olha lá, estão saindo, ele vai experimentar as motos Então, ó, São José do Rio Preto, Thrive, tô pondo os dados aqui embaixo, pessoal, se você quiser adquirir uma moto, tem várias motos de test ride aqui E eles vão estar, é, testando aquelas duas ali, beleza? Mas você pode testar outras motos, eu tô com um vídeo aqui, ó, da Thrive É, é, Triple, Tribute, ó, Triple, Tribute, tô pondo aqui, foi um teste de ride que eu fiz recentemente Excelente moto, pessoal, dá uma olhadinha no vídeo, vocês vão ver o diferencial dessa moto aqui em relação às outras, tá? Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera, olha nós aqui de novo Eu fui atrás do, do Alan e do, esqueci o nome, do Fábio Eu fui atrás do Alan e do Fábio, pessoal, pra alcançá-los, porque eu conheço o percurso que eles iam fazer, né? Quem disse que eu alcancei esse? Mas de jeito nenhum, os caras picou a mula Então eu tô voltando ali no nosso ponto de encontro, pra mim saber o que eles acharam da moto, né? O Fábio, ele tem uma Twister, vou mostrar a moto dele pra vocês agora E ele tá querendo trocar de moto Então ele veio aqui na Thrive pra conhecer as 400 que tem na Thrive Ele vai andar nas duas, pra ele tomar a decisão Mas a Scambler 400 já vi que vai ser a escolhida, não vai ter jeito, não É isso aí, galera, daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera, voltei aqui, ó, minha moto, moto do canal, uma Eliminator 500 Revelação do nome, pessoal, daqui dois dias Ó, essa aqui é a moto do Fábio, uma Phaser 2023, tá vendo? Comprou em setembro de 2023 A moto tá 0km, tem 2.000km andado só Então ele tá querendo pegar uma moto mais atualizada, né? E é isso, e eu acho que ele vai fazer um negócio bom Porque as motos aqui da Thrive são motos premium, né? E agora que ele foi andar na moto, haha Ele falou assim, eu não quero andar não, porque se eu andar eu vou ficar Então, já era, haha Olha eles vindo ali, ó Eles tão vindo ali, ó, tá vendo? Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma Vai passar lá, lá do outro lado, ó Ó, beleza? É isso aí Aí, galera, lá vem a dupla dinâmica Alan e Fábio O Fábio e o Alan É isso aí, ó O Fábio tá chegando agora na Speed Tá chegando aqui O Alan tá chegando com a Scrambler 400 Olha lá Agora eu vou entrevistá-los, pessoal Daqui a pouquinho eu volto, turma Voltei Tá aqui o Fábio Fabião, você andou na moto, né? Eu tentei agora Eu fui no percurso, não vi vocês Voltei, verdade Você vai ver no vídeo aqui Eu fui, dei a volta Você não fez o percurso que a gente faz? E por que que você demorou? Vocês quebraram a moto? Caíram? Olha lá, tudo riscado, pessoal Caiu Ai, garoto Eu gostei Gostei mais do banco dessa daqui Mas eu senti que essa daqui tem muito mais força Eu gostei mais dessa daqui Mas o estilo dessa é melhor ou mais O banco também é bem melhor, né? É, o que que eu falei? Fabião vai ficar com a Scrambler Eu andei nas duas motos Elas andam igual, Alan Andam igual, cara Tá vendo, pessoal? Eles estão se namorando Um perguntando pro outro o que que achou Então, ó, o Fábio fez o teste de raio na Scrambler 400X Fez na Speed 400 O meu irmãozinho tá em dúvida Isso aqui é cruel É cruel, beleza? As motos são excelentes, pessoal Tem vídeo no canal falando das duas motos, tá? Vocês podem acompanhar aí Se vocês quiserem dar uma olhada Tem aí os vídeos dessas motos São fantásticas Beleza? Fabião, a turma quer saber E aí, o que que você achou? Você gostou mais dessa? Dessa, né? Visualmente E o banco dessa me agrada mais É, né? Achei mais confortável pra estrada Tá Entendi Achei bem mais confortável Mas você gosta mais do visual aqui É É uma moto mais alta, né? Essa aqui Beleza? É isso aí, pessoal O Fabião tá aqui Ele vai decidir com calma, né? Vai pensar Mas a moto é essa, ó Uma moto muito boa São motos de Premium, né? Tanto essa como aquela Você tem uma revisão agora De mil quilômetros a cem reais Depois a próxima revisão Que é um promocional da Thrive Que seria com 16 mil quilômetros também Cem reais Então no total Você vai andar 16 mil E 17 mil quilômetros Com a moto Gastando 200 reais Tá bom? Tem gente que não fica Tudo esse tempo com a moto Vende antes Beleza? Mas Essas motos aqui Foram fabricadas Pra não dar problema, né? Existem muitas pessoas Que gostam desse estilo de moto Lógico A gente vai sempre encontrar alguém Que faz algum tipo de crítica aqui Algum tipo de crítica ali Mas as motos no geral São muito boas Tá bom, pessoal? É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu volto Turma É isso aí, galera Voltei Pessoal, é isso aí Então essa aqui é a moto do Fábio Tá aqui o Fábio Apoiador do canal Nosso amigo Colega O Alan Vou conhecer dele O Alanzinho Mas O propósito do vídeo Era só fazer o registro Da experiência que o Fábio teve Eu não tive a oportunidade De alcançá-los Porque eles correram demais Mas deu pra fazer Esse videozinho Beleza? Então, gente Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Fábio Fui Fechou Tchau Tchau E aí